Fala galera, Marcos da Aria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, vim aqui na Bandit Campo, galera, fazer carta. Ó o Platino aqui, ó. Sabia que eles iam ir estar aqui ainda, tropa. Cadê você? Oi, xixi. Oi, Platino. Liberada, liberada, liberada. Certo, um tiro, pelo amor de Deus. Liberada, liberada. Tomou 8, 32, 33, 13. Meu Deus, só morreu uma bota. Platino respeitou, faz bem. Me dá o Luz, Platino, me dá o Luz. Eu sei que tá cheio de Luz, 49. Bom, galera, eu tava dando liberação, tropa. Eu tinha uma cama aqui perto. Tem, né? Uma cama aqui perto. Ó, tá aqui ainda. Era em dois. Eu tinha... Tava com o cartão travado aqui no cofre, né, galera? Então eu fico dando liberação nas camas perto da sala de cartão. E vou fazer a sala de cartão. Ó o Platinho ali, ó. Ah, mano! Dá que explode aí, viu? E aí, galera, eu vou e faço só a sala de cartão sem precisar de arma, sem nada. E esses caras acabaram me matando aqui, né, galera? Eu voltei armado agora pra tentar matar ele. Ai, meu Deus do céu, corre. Liberada, liberada, liberada. Tô junto, 50 quarela, então, na testa, meu Deus do céu. Não corre não, Platino. Tá achando que você vai escapar, Platinho, mas não vai mesmo. Boa, aí você vai pra cima do cara e ele não consegue mirar em você. Liberada, liberada, morreu a bola. Que respeito, Alfa, bem. Muito obrigado, Pelúdio. Ó, Platinho, Rapsk. Nossa, isso é um tanto de arma, galera. Meu Deus do céu. Nossa, não sei nem que... Bom, vou começar a jogar umas coisas fora aqui também. Acaso, SMG, eu vou triturar tudo, galera. SMG, eu não vou nem usar mais, não. SMG, eu só vou usar agora famas e QBZ também, né, galera? Nossa, tem muita arma aqui, troca. Muita munição também. Não sei por que esses caras andam com tanta munição, meu Deus do céu. O servidor BR, galera, conta todos os danos. Falando nisso, troca. Nossa, tem cartão azul pra caramba aqui também. Vou triturar logo umas coisas aqui, galera. Nos comentários, galera, eu vejo muita gente reclamando de servidores que não conta danos. Alfa, como que você faz pra contar todos os danos? Olha, liberada, liberada, mas eu vou botar Platinho respeito, Alfa, bem. Ficamos aqui perto também, ó. Hoje deu muita sorte de nascer aqui perto, né? Ah, por que você faz pra contar todos os danos quando você atira? Galera, pra quem não sabe, talvez a pessoa iniciante no jogo não entende, tá, galera? No servidor BR, conta todos os danos, tá? É muito difícil não contar dano. Se você tá atirando no cara e não tá contando dano, é porque você tá no modo em algum outro servidor, tá? Que seja KRMigs, CMigs, ou então você tá no servidor global, tá, galera? Se eu entrei no servidor global também com aquela outra conta nova minha. E no servidor global também não conta dano, tá, galera? Então, provavelmente, você que é iniciante, né, deve ter uma conta nova e você só pode jogar no servidor global, né? Pra você jogar servidor BR, ou você tem que ter 200 horas de jogo, ou você tem que recarregar no jogo qualquer valor, tá bom? Então, Platinovsky, o jeito mais certo, se você não tem dinheiro, né, não quer gastar dinheiro no jogo, o jeito mais certo é você deixar quando você vai dormir, deixa o jogo aberto, tá? Deixa o jogo aberto lá no servidor global e deixa ele contando as horas lá. Aí quando você tiver 200 horas, você vai conseguir escolher o servidor que você quiser, tá bom? E lembrando, Platinovsky, depois que você conseguir as 200 horas, você não consegue mais jogar servidor global, tá bom? Fica bloqueado. Aí fica ao contrário, né? Antes das 200 horas, você não consegue jogar servidor padrão. E depois das 200 horas, você não consegue jogar servidor global, tá bom, Platinovsky? Eu vou trazer uma série inicial, galera, pra vocês, iniciando um servidor, tropa. Depois que eu fazer alguns desses desafios aí, né, galera? Olha, liberada, liberada. Fui na base guardar o luz, galera, depois voltei aqui em Bandit Campo e tinha um drop caído aqui. Voltei aqui, vamos tentar pegar esse drop também. Então, galera, eu vou trazer uma série pra vocês, tropa. Sem muito corte, tá, galera? Que geralmente eu corto, né? Eu mostro pra vocês o início do servidor ali. Aí depois, no outro dia, eu já mostro pra vocês a com luz, esse tipo de coisa, né, galera? Eu não mostro farmando, não mostro achando, às vezes, a bomba, esse tipo de coisa. Fazer todas as salas de cartões. Geralmente as salas de cartões eu só mostro nos vídeos, a sala que eu acho as coisas boas, né, galera? E eu vou trazer uma série pra vocês, galera, do início ao fim. Bom, tropa, eu acabei morrendo lá em Bandit Campo, tropa. Eu tava dentro da casinha lá e o Platinho chegou de uma vez. Eu tinha até parado de gravar, né, que eu não tinha visto ninguém no repórter. Acabei esquecendo de olhar de novo no repórter. Só que eu voltei na base rapidinho, pegar a arma de novo. Vamos voltar lá agora. Vamos tentar matar ele, né, tropa? Se ele estiver na mesma casinha que eu tô lá, galera, eu consigo matar ele de novo. Porque daí, naquelas casinhas, você não consegue ver o personagem, galera, se o cara estiver de planador, tá? Então, Platinhozki, eu vou trazer uma série pra vocês, galera, do começo ao fim do servidor aí, tá? Mostrando tudo, galera. Passo a passo de tudo que eu faço no servidor. Desde as salas de cartões, farm. Eu vou mostrar o farm também quando eu saio pra farmar, né, que às vezes eu fico o dia inteiro, galera. Eu pego o dia inteiro, 24 horas do dia, só pra farmar, né, tropa? Porque eu encho dois, três baúes de sufuro, né, tropa? Por isso que eu fico com muito luxo de raid de todo servidor, tá, galera? O problema, galera, é que todo mundo consegue juntar luxo de farm. O problema é que os Platinhozki querem encher a mochila pra poder depois guardar na barra, galera. Já viu o cara lá, ó. Ó lá, lá dentro da casinha, ó. Ele tá em outra casinha, eu tava nessa daqui de trás, ó. Vou conseguir pegar ele do mesmo jeitinho, ó. Vou ir pro trás das árvores aqui, nem vai me ver. Não consegue ver o cara, galera. Oi, Platinha, surpresa! Liberada, liberada, liberada. Deixa eu te ver se for igual a volta, Platinha, espetófora, bem. Aí, ó, pega a couve, se esconde, que vai que ele usa a reviver, né? Nice! Nice aí, ó. Paga com a mesma moeda, né? Do mesmo jeitinho que ele me matou, eu matei ele. Igualzinho, galera, do mesmo jeitinho. É, então, galera, o que que eu faço? Eu sempre junto ali oito, no máximo, galera, no máximo oito Katsufu e eu já corro guardar na base. Ou então eu faço um jarvãozinho e guardo lá. Depois eu passo de carro, galera, correndo, tá? Eu não fico deixando lá muito tempo também sem... Nossa, caramba, quase com o meu boot aqui, galera. Morre, morre logo. Nossa senhora, oito de vida, troca. Mais um tiro eu morria. Tem que cuidar com os outros boot. Olha o tanto de munição que o cara tinha. Eu não sei por que carregar tanta munição. Ó, então eu vou passar pra abrir também. Um e outro e vinte e quatro. Me esconder dentro desses trecos aqui, ó. Não vai ficar no limpo ali não, galera. Tá cheio de hack de servidor aqui. Vai pra ti, libera da liberada, mas eu vou botar. Que respeito, ó, velho. Ó, o Pratinho resgatou agora as famas dele, ó. Pra que, Pratinho Nova, isso aqui? Ó, 47. Ó lá, ó. Com a mesma moeda, troca. Olha isso. E foi exatamente com a mesma moeda, realmente. Do mesmo jeitinho que ele me matou, eu matei ele, troca. Nossa, que drop porcaria, viu? Por isso que eu não vou em drop, galera. Vocês muitas vezes dropam. É muito raro trazer vídeo pra vocês de drop, né? Essas coisas. Por quê, galera? Porque é muito raro eu ir num drop, galera. É muito raro. No navio. Ai, ai, ai. Meia costel, socorro. Atira aqui. Meu Deus. Voltar. Me vai viver. Não, não, não. Acelera, acelera, acelera. Meu Deus. Não morre, não morre, não morre. Boa. Aí dá um tiro só pra assustar o cara, ó. Pra ele saber que você tá muito armado. Aí isso. Quebra minha própria árvore. Aí pronto. Tá boa. Aí o cara já não me vê mais. Já já me chama de hacker. Olha, o Alpha tá usando hacker em tropa debaixo da terra. Platina respeitou, Alfa, bem. Quer que você saia retinho na árvore, galera. O cara não vê você sair em tropa. Porque o planador só abre lá em cima. Enquanto você tá voando, subindo pra pegar o planador, o personagem fica retinho atrás da árvore, né, galera? O cara não vê. Bom, galera, tá no com os cartão de novo na mochila aqui, procurando o site de cartão pra fazer. Acabei encontrando essa basezinha boot aqui. Essa aqui agora, dessa vez, eu já sei onde fica o gabinélcio dela, né, troca. Eu voltei lá na base, né? Eu coloquei uma cama ali, voltei na base, peguei umas bombolas que tinha fabricado lá pra quebrar lá o esquina, né, galera? Que é mais rápido, porque senão vai quebrar no facão, isso que demora demais. Lá, bamba! Sabia que ia faltar um, né? Aí, agora sim. Aí ficou do outro gabinélcio certinho. Nossa, tomar que a parede lá não esteja vermelha, né? Senão aí quebra a parede e não quebra o gabinélcio. Boa. Tomara que tenha 200 steel. Eu só preciso do steel, galera. Só isso. Boa, tem 200 steel, galera. E combustível ainda por cima, ó. 500 combustível. Essas madeiras que eu acho que vou até dar liberação à madeira e... Meu Deus, eu vou perder a peça, né, galera? Não, eu vou levar pra base melhor. Vou perder isso aqui não. Só eu ir pra isso aqui rapidinho. Então, galera, no navio eu até posso ir, tropa. Porque no navio você ainda consegue se defender um pouco, né, tropa. Tem tempo pra navio, pra ir no navio é muito bom. Agora, em drop assim, galera, é muito difícil ir, galera. É muito difícil mesmo. Porque você só vai levar loot pra hack, tropa. Ali eu ainda dei sorte que não tinha hack, né? Mas é muito difícil, galera. Isso aí não drop que não tem hack, tá? Isso aqui é por causa do modo do servidor, tá, tropa? Que é muito difícil os hacks jogar esse tipo de modo aqui. Mas tem muito, viu, galera? Tem muito hack mesmo. Então, galera, acabei comprando um... Aquele pratinho que me matou lá, ó. Comprei dele um explosivo, troquei por 3k de combustível, galera. Depois a gente acabou até fazendo amizade ainda. Vamos jogar todo mundo junto agora. Eles estão em clã ali. Depois eu vou entrar no clã deles também. E aí eu tava fazendo... Dando liberação, né, galera? Procurando sala de cartão fazer. Vim aqui na militar. Aí eu dei liberação aqui porque eu vi o Avenger, galera. E voltei na base, peguei umas munição, peguei umas famas. E voltei aqui, galera, pra poder fazer o Avenger, né? Eu achei esse negocinho aqui, galera, ó. Eu acho que é pra lançar algum flash de luz, alguma coisa assim. Naquele cyber de luz lá, troca. Esse dia eu achei um, galera. Foi nesse servidor aqui, eu acho que eu achei. Um de velocidade, troca. Você corre mais carregando o cyber de luz. Eu vi um vídeo esse dia no Facebook. Vou ver um pouquinho pro lado aqui, ó. Olha lá. O boot nem sabe que você tá aqui, galera. Tá vendo? Esse aqui eu não sei como é que chama, galera. Se é bug de render? Ou se é bug de renderização... É bug de render? Ou então é pixel? Sei lá como é que chama. Bom, galera, eu tava lá fazendo o Avenger. Do nada eu tava distraído, né, galera? Não olhei o repórter. Do nada chegou dois carinhos e me matou, troca. Um tal de Tony e um outro 7-7, sei lá. Alguma coisa assim, galera. E eles tão aqui no repórter, ó. Aquele aqui, ó. Boa, galera. Boa, boa. Oi, Platinho. Liberada, liberada, liberada. Eu vou botar a porta. Tira o espetóculo, vem surpresa. E aí, Platinho Ovaski? Você gosta de surpreender os outros? E aí? Como que é você ser surpreendido, mano? É, Platinho Ovaski. É isso aí. Você gosta de surpreender os outros? A vida te surpreende. Muito obrigado pelo loot. Tava com o loot do Avenger ainda por cima. Nossa, tem um tanto de cartão roxo. Meu Deus, eu não tinha nenhum cartão roxo na base, galera. Ó, Platinho Ovaski. Eu vou botar aqui. Tem cama aqui, ó. Vai pra aqui, surpreendido. Não vai pegar a loot, pessoal. Acabou, não tem mais nada aqui. Vou esperar aqui, galera. Com o amigo dele vai vir aqui. Eu tenho certeza que vai vir. Vou pegar o loot dos dois. Platinho e essa palha me deram um susto, galera. Meu coração quase saiu pela boca. Só não saiu pela boca. Era final de semana, né, bem? O Alfa tá mais de boa. Lembrando você, galera, que o Speed... Ó, Platinho ali, ó. Tem calma, ó. A cama dele, ó. Falei que tinha cama? O amigo dele tá aqui, galera. Chegou aqui já. Eu falei que o amigo dele ia vir. Eles não aceitam perder loot. De certo, eles ficam em calma ali brigando um com o outro, né? Platinho, cadê você, Platinho Ovaski? Ali, ali, aqui, galera, ó. Ai, caramba. Ferrou. Agora ferrou, troca. Meu Deus do céu. Ó, Platinho, liberada, liberada. Opa, já tomou 51. Boa. Agora tem que ruxar, galera. Já tomou 51 e tá bem ferrado, já. Vai pra quem? Liberada, liberada. Socorro, acerta. Não tirou. Pelo amor de Deus. Tomou 25, tomou 25. 51, morreu a boca. Muito obrigado pelo último. Eu acho que mais uma vez, bem. Ah, esse só tava de fama. Só o outro que tava com o luxo do drop. Tá, mas o outro tava com o luxo todo da base, do Avenger. Por que que não vai embora pra base, né? Ó, agora tá cheio de... A KBZ dele tá com 4X ainda por cima, galera. Já vou até entregar pros platinhos lá, essa 4X. Falei pra ele que eu não uso 4X, galera. E agora tem um lance, né, tropa? O drop da medalha já tá pra cair também, ó. 30 horas. No servidor FURIA, galera. Ou então esse modo aqui que é igual ao FURIA, cai com 28 horas, tá, tropa? Dois lances, né, galera? Isso aqui pra matar a hack no drop é a melhor coisa do mundo. Deixa o like, mas nós tamo junto, nós. Valeu, enfim.